e fala rapaziada que acompanha o trabalho de cleiton dos anjos aí o rei da eletro aí rapazadinho passando aqui nesse vídeo aqui para mostrar para vocês é a importância de você às vezes quando for tirar o rolamento da moto ver se não tá quebrado o meio porque se tiver quebrado mesmo só vai com vocês bater só vai sair esse meio aqui ó e esse colar dela aqui vai ficar dentro do cubo da calha tá entendendo rapaziada o que acontece quando vocês for tirar esses nesse rolamento que vocês percebem que o meio tivesse muito solto vocês tem que ó antes de tirar pegar e dá um espinho de solda nele aqui rapaziada só para poder esse meio grudar nessa carcaça aqui juntamente com as esferas fazendo isso você já não quando vocês bater senão não corre mais o risco de ficar no prego tá bom e vocês tirarem aqui bater isso aí só o meio e aqui ficar dentro do cubo então essa foi a dica de cleiton dos anjos e o rei da eletro aí nesse você pode confiar e aí e aí e aí e aí